Atualizou! Minha amiga me falou como é que é foder contigo que ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate, bate com vontade Minha amiga me falou como é que é foder contigo que ele bate Bate com vontade que ele bate Júnior Costa do Rio de Janeiro Ná do gol do Cingú Se estourou! Foi! Foi! Rafael Viana Black CD Eu tô lá na base e disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque de amor sem amizade Tudo no sigilo, não explana pras amigos Se perguntou o moicano, eu nunca vi O bagulho é louco, pode pá, já conquistei Mas machucar as errada e acertar já quer repetir Minha amiga me falou como é que é foder contigo que ele bate Bate, bate com vontade que ele bate Bate, bate com vontade Minha amiga me falou como é que é foder contigo que ele bate Espaço Lula e acertou Minha amiga Lula, minha amiga Micaele Estourou! J.E. Produção Quero abraçar meu querido DJ Flint Com minha cação visual Meu parceiro Neton do PT Conte James Frenzel Já sim, Samasa Salles Ali, sou companhia tini Ei, Sinaldo Mota Josi Votu Quer swing? O que é forró? Aqui é o meu dom É o sonho que foi pra tua ouvir O paredão vai no mesquita, Júnior gosta de vulgação Respeite o meu forró que tem swing de verdade A sampona na cara, o povo dançando à vontade Toca no paredão, desculpa esse graça Mas tem uma coisa que não pode faltar Cantor tem que ter voz, se não tiver pode Fala que tem pegada, a banda é swingada Mas swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, a banda é swingada Mas swing de gogó, eu não ouvi falar que tem pegada A banda é swingada, mas swing de gogó Eu não ouvi foi nada, fala que tem pegada A banda é swingada, mas swing de gogó Eu não ouvi Black CD Meu parceiro não natira o paredão Bora faenga, tô indo paredão Meu parceiro a respeite gato minha Respeite o meu forró que tem swing A sampona na cara, o povo dançando à vontade Toca no paredão, desculpa esse graça Mas tem uma coisa que não pode faltar Cantor tem que ter voz, se não tiver pode Fala que tem pegada, a banda é swingada Quero abraçar meu parceiro Júlio, Lava Jato, Pai Filho Bora Domingos, meu poeta Caibo, CD Brunier, Palio do Amor Louvão, Copão, Carvão de Guatu Bora meu diretor Edson Esquina do Camarão Celso, São Bricó E nove divulgações, Defesa do Paredão Quero abraçar meu querido Geniço, CD Caio Play Rodolfo Sonja, Júcelinho, CD Emissão, Bruno, CD Glória e alinhamento de Senador, Pumpe Primeiro Baixou o Tinder no seu celular Depois Valor que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Não dar em nada Vai parar o sol com peneira furada Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Volta de carinho não é Você vai voltar que eu boto o pé Primeiro Baixou o Tinder no seu celular Depois falo que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Não darem nada, lá paro só com peneira apurada Vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Não vai, vai, porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Cê vai voltar que eu boto fé Agora Rubinos para a choque, o rei da Joseba Júlia Ótica D.J. Prit, comunicação do Zoar Meu parceiro Netão do Pentecoste James Poincel De Assis Famaça Salles Meu parceiro Alisson Companhia de Atualizou, é o repertório novo É o swing do Moicano Alves Paredão Raimundo Mesquita O Moicano chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arrumar pau Eu pedi pra eu botar, eu boto com pressão Então vai lá, se prepara, Narrabá O Moicano chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Eu pedi pra eu botar, eu boto com pressão Então vai lá, se prepara, Narrabá Toma, tapão Oi, toma, oi, toma É muito suelo Oi, Narrabá, toma tapão Oi, toma, oi, toma Oi, toma, tapão Oi, toma, oi, toma Oi, Narrabá, toma tapão O Moicano chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu botar, eu boto com pressão Então vai lá, se prepara, Narrabá O Moicano chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu botar, eu boto com pressão Então vai lá, se prepara, Narrabá Toma Oi, toma, oi, toma Meu parceiro, Pepe, olhos ou de freio Oi, Narrabá, toma tapão Oi, toma, oi, toma Toma, oi, toma Oi, toma, oi, toma Juro, desai, desai dos artistas Meu parceiro Naldo Tanto os pingus se estourou Meu parceiro Diogo, divulgação de Poranga Rafael Briano Paredão, rumo do Mesquita Diga sete na internet Quero abraçar meu parceiro Mácio Meu parceiro Chinemão Barbearia Pinheiro Foi Black CD Justinho CD Atualizou Atualizou É o repertório não É o repertório não Tô de dieta Tô de dieta Começa aqui Estou Cheguei pra gente ficar Desce pro play Você vai gostar Não erva, mas comentar Quero ver descer E você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura Usar que não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no clima Sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Bem gostosinho Sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Só desce e para Depois joga na minha cara E faz... Bebe! Vai justiça no CD Quero abraçar meu parceiro Rodolfo o som Estourou Estou Vem cá, joga pra mim Cheguei pra gente ficar Desce pro play Você vai gostar Não erva, mas comentar Quero ver descer Se você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura Usar que não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no clima Sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Bem gostosinho Sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Só desce e para Depois joga na minha cara E faz... Vem cá, joga pra mim Você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou eu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr o craveto Uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros Que não sou eu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr o craveto Numa fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Agora eu quero abraçar Meu parceiro DJ Pri DJ Pri de comunicação visual Meu parceiro Netão do PT Costa Foi James Playser Quero abraçar Meu querido Diascisco Amarceu Salles Alisson Companhia Dias Meu parceiro Esmel das Forças Reginaldo Motto J.P.S. de Serviço É o swing do Moicano Alves Vinícius CD Caio Play Meu parceiro Rodolfo Sol Jusila no CD Demissou Bruno CD Deve tá muito bom aí Pra você liga a essa hora A sua foto não conduz Com o que se tá fazendo agora Achei mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá É de CD Zé da Teflã Zé Vendim Ouvindo cê falar de nós E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor Se você não tá fazendo amor Meu parceiro Alexandre Cavaçõe É o Zing do Moicano Alves Vila o design O design dos artistas E ela tá no viva voz 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 Tchau.